Nesta quinta-feira, 12 de novembro, os Institutos de Criminalística e Médico Legal de São Paulo informaram que o voluntário que participava dos testes da vacina Coronavac morreu de intoxicação por uso exagerado de opioides, sedativos e álcool. Segundo o laudo, os compostos químicos foram encontrados no sangue do paciente. O mundo bateu um novo recorde no número de contaminados em 24 horas. A informação da Universidade Johns Hopkins, instituição americana que se tornou referência nas estatísticas sobre a pandemia. Foram 666.053 casos, superando a marca da última sexta, quando foram registrados 641.152 casos. O recorde é causado, principalmente, pelo avanço da Covid-19 nos Estados Unidos e na Europa. A Itália teve hoje o seu maior número de mortes pela doença em mais de sete meses, com 636 óbitos, e em Nova Iorque, nos Estados Unidos, anunciou novas restrições após o aumento de casos. A partir de sexta, bares, restaurantes e academias fecharão suas portas até às 10 horas da noite e reuniões residenciais devem ser reduzidas ao máximo até 10 pessoas. A África também vê o número de casos crescer. John Kengasong, diretor do Centro de Prevenção Continental, afirmou que a região está em um ponto crítico na resposta à pandemia e cobrou governos e cidadãos a seguirem medidas de segurança. O número de casos cresceu 8% no continente em outubro e se aproxima da marca de 2 milhões. O avanço da Covid-19 freou o entusiasmo das bolsas mundo afora, que em sua maioria caíram depois de alguns dias em tendência de alta. O diretor do Banco Central americano, Jerome Powell, afirmou que, apesar das boas notícias sobre as vacinas, os riscos para a economia mundial no curto prazo permanecem. No Brasil, o alarme para o retorno da tendência de crescimento dos casos foi suado por hospitais de elite de São Paulo. O Ciro Libanês afirmou que voltou a registrar 120 internações em novembro, o mesmo patamar de abril. O Agacor viu as internações subirem de 17 em outubro para 30 no início de novembro. Apesar disso, o governador do estado, João Doria, disse em coletiva que os números não estão crescendo na região. Nas últimas 24 horas, foram 33.207 novos casos de coronavírus e 908 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 5.781.582 infectados, 164.281 óbitos e 5.256.767 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 23.866 casos e de 357 mortes. A Ciro Libanês A Ciro Libanês A Ciro Libanês Tchau.